Oi meninas, se tá bom com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo aqui mega legal e que eu aposto que vocês vão adorar porque muitas perguntas é as que vocês fazem pra mim. Então, vamos lá. A primeira pergunta. Qual o seu tipo de cabelo? Oleoso, misto, seco ou normal? Gente, meu cabelo não é oleoso, ele é meio que super oleoso, eu tenho que lavar ele todos os dias, eu não lavo ele todos os dias porque eu não tenho nem paciência pra isso, mas é chato, eu queria que ele fosse seco. Segunda, defina basicamente como o seu cabelo natural, crespo, ondulado, liso, fino, grosso, armado, volumoso, pesado, ralinho, bom, ele é muito ralinho, eu tenho pouquíssimo cabelo, tá gente, só tem isso aqui de cabelo, pouquíssimo cabelo, porém, ele é natural, eu tenho nesse vídeo, nos meus primeiros vídeos, ele é liso na raiz e ondulado, assim, ondulado bem bonito nas pontas, só que eu comecei a fazer progressiva desde então e ele não volta mais ao normal, ele cresce liso, bem bastante liso porque a raiz já é lisa. Qual a cor dele natural, né? A cor dele natural é essa foto daqui, bem, essa foi a primeira foto que eu tirei antes de pintar o cabelo, ele era tipo um oirinho bem clarinho e tal e não tem mais, né? A cor natural dele agora é ruim, brincadeira. Você tem algum tipo de química nos cabelos? Tenho, gente, tenho a progressiva, conformal, tá? E pinto, né? E a tinta. O que você mais gosta em seus cabelos? Gente, o que eu mais gosto nele é aquele ralo, assim, eu já tive um cabelo bem volumoso, chato de cuidar e eu sei que cabelo volumoso é um, assim, é lindo, realmente é lindo. Eu olho o cabelo volumoso e fico, nossa, realmente é lindo. Você faz vários penteados, fica tudo bonito. Isso aqui é muito trabalho pra cuidar. Se ele for liso, ótimo, mas se ele for um do lado, que nem o meu, era tenso de cuidar. Então, o que eu mais gosto dele é dele ser pouquinho, sabe? E se eu for botar, eu acho que vou usar tiquetá, que tal, que você tira e coloca, você pode acordar sem ter muito esse trabalho, entendeu? Se como mágica pudesse fazer alguma modificação neles, o que seria? Ai, gente, eu botaria ele ruivo natural. Sério, assim, porque eu já faço progressiva e eu não tenho muito o que reclamar, porque a minha progressiva tá durando sete meses, oito meses agora. E não tenho o que reclamar, ele pega muito rápido a progressiva e tal. Eu gosto da cor dele naturalmente, né? Porém, se ele fosse um ruivo natural, quem sabe, seria mais feliz, né? Não teria que pedir de ele. Sete, está planejando alguma mudança cortar, alongar, colorir e alisar? Bom, gente, alisar eu já alisei. Eu penso em alongar, mas eu vou ver se eu encho ele. Eu não penso em cortar ainda, mas eu vou ver se eu encho, se eu uso tic tac. Eu ainda tô vendo o que eu faço da minha vida pra quando eu for sair pra algum lugar, usar tic tac. Ó, mas nada de mais. Oito. Você acha que existem cabelos naturalmente lindos ou acredita que é impossível exibir cabelos bonitos sem ter um cuidado especial? Bom, eu tenho uma prima que pra mim o cabelo dela é perfeito, que é a Brenda. Nossa, o cabelo dela é perfeito, gente. Perfeito. É liso aqui, o lado é cheio, é preto, é brilhoso, é lindo o cabelo dela. E agora ela tá andando fazendo muita chapinha, mas pra mim é lindo o cabelo dela, sabe? Mas lógico, você tem que cuidar, né? Você vai tomar banho, você tem que fazer uma hidratação de vez em quando, não sei o quê. Mas existem com certeza cabelos bonitos naturalmente, sabe? Que dá, mas lógico que hidratar e cuidar é normal. Mas que não precise de alisar, de fazer nada, de tingir nem nada. Com certeza existe, eu babo demais. Muitos cabelos aqui do YouTube também. Nove, gosta de cuidar dos seus cabelos sozinha ou prefere deixá-lo na mão de profissionais qualificados? Nossa, eu odeio ir no salão, gente. Nem que odeio ir no salão. Pra tingir, eu levo a tinta e ou eu pinto em casa, se eu tô com preguiça, mas geralmente eu levo a tinta pra alguém pintar. Mas eu não vou no salão pra fazer escova, não vou pra fazer nada, nem pra hidratar. Eu sou muito caseira, ninguém toca no meu cabelo, sabe? Porque eu acho que a pessoa nunca vai cuidar do meu cabelo como se eu estivesse cuidando. Então, prefiro milhões de vezes eu sozinha do que em profissionais, tá? Dez, você já teve alguma decepção ou se arrependeu de algo que fizeram, que fez ou fizeram no seu cabelo? Conte, não. Eu já fiz merda, muita merda no meu cabelo, tá? É que todo mundo vê que eu sou ruiva e acha que eu nunca pintei meu cabelo de outra cor. Eu já pintei meu cabelo de preto, já fiz mechas enormes loiras, já botei meu cabelo platinado embaixo. Quando eu coloquei meu cabelo platinado embaixo, ele caiu. Eu fiquei sem cabelo embaixo, caiu todo. Eu cortei ele aqui, ó, bem na raiz, porque ele tava caindo. E eu não me arrependo de nada, eu acho que tudo serve como experiência. Então eu não arrependo de nada, gente, sério. Não me arrependo de nada, farei tudo de novo. É assim que a gente consegue. Já descobriu um truque ou técnica ou produto que deixa o seu cabelo e não costuma abrir mão? Gente, assim, ó. Não tem, assim, um produto magnífico, perfeito pro cabelo. Eu, pelo menos comigo, é assim. Eu compro muitos produtos e às vezes eu dou muito certo no meu cabelo. E depois eu troco, porque, sabe, sempre tem que estar inovando. Não que o cabelo acostuma, né? Tem gente que fala que o cabelo acostuma. Eu não acho que o cabelo acostuma. Mas a gente se acostuma, entendeu? Aí a gente quer trocar, mas, sabe? Mas eu nunca achei um aquele produto fez um milagre no meu cabelo. Cabelo inspirador. Cite uma ou mais famosas que você se identifica em relação aos cabelos. Gente famosa, eu não tenho nenhuma. Nenhuma, muita gente fica, nossa, seu cabelo é muito parecido com o da Marina Rui Barbosa. Seu cabelo é muito parecido com o fulano de tal, com a Tristal, com o suque. Mas, assim, quando eu pintei o meu cabelo de ruivo, eu não pensei em nenhuma delas pra pintar meu cabelo. Na verdade, eu nem conhecia elas. E eu não sou, eu não tenho nenhuma fã, assim, sabe? Mas um cabelo que eu babo, mas não é ruivo, que eu babo, assim, muito mesmo, é o da Nina Secrets, né, do canal Nina Secrets. Que eu acho, gente, o cabelo dela é a coisa mais linda. Gente, ele é, gente, ele é todo volumoso. Ela, ela, ela tem, ele já é aloeira e ela faz, mexe as luzes, um negócio assim no cabelo dela. E, assim, eu babo o cabelo dela. Se eu pudesse, eu teria o cabelo igual aquele. Só que um pouquinho ruivo. Não, assim, né? Mas é porque combina muito com ela, eu babo muito aquele cabelo, olha aquele cabelo e fico... É muito lindo, eu fico apaixonada por aquele cabelo dela. E, sabe? É isso daí, eu não tenho nenhuma famosa, assim, celebridade. Eu gosto mais, eu acompanho mais as gurus do YouTube, né? Então eu tenho mais apreço por elas, eu me sinto muito mais amigas dela do que um ator, uma artista, assim, e tal. Então é o da Nina, é um cabelo do Kim, que eu... É que eu não posso me inspirar, né? Porque ela é loira, mas é um cabelo que eu teria. Se eu fosse escolher, eu teria. Loira ou ruiva, eu teria aquele cabelo que pra mim é o show, ok? Então, meninas, foi essa a tag. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal. Visite aqui o nosso blog, eu vou linkar nesse post aí alguns posts sobre o meu cabelo, sobre a minha progressiva, sobre a tita que eu tô usando no momento. E é só. E vou linkar, deixar todos os links aqui nesse post no blog. Não se esquece de se inscrever, clicar em gostei, tô repetindo, é isso mesmo. E se vocês quiserem, me sigam no Instagram, é Nayara Ratacaso, no Twitter, é Originary Girls, ok? Muita gente me pergunta, tô começando a divulgar agora porque eu só recebo isso de pergunta no meu ex. Então, até o próximo vídeo.